Oi Silvio, na licença, eu trouxe os estudos para o cenário do meu programa, ficou incrível, dá só uma olhada nisso aqui, eu pensei no nome também, ó, Domingo Legal, o que você acha? Augusto, você acha que eu seria um bom presidente da república? Fala sinceramente. Eu acho que você seria o melhor presidente que esse país poderia ter. Olha Silvio, sabe, eu posso acelerar a produção do Domingo Legal e com esse cenário incrível, a gente pode estrear logo e você fica livre para colocar o Brasil nos eixos. Então você não acha tudo isso uma loucura? O que eu acho uma loucura é o Samei perder um candidato como você, porque você não é como os outros candidatos que precisam de um partido grande, você é o seu partido, você é o Silvio Santos, pô.